Olá a todos, que a paz de Jesus seja sempre entre nós. Meu nome é Luciano Mancília, colaboro no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas e atuo também na UZI Campinas, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Campinas. E juntos estamos aqui para mais um vídeo da série sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O assunto de hoje é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele disse que não se turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa de meu Pai. Allan Kardec discorre sobre isso, dizendo que o universo é a casa de Deus e que os diferentes mundos são as diversas habitações dos Espíritos. Mas essa frase de Jesus também pode significar os diferentes estados da alma na erraticidade, quer dizer, no intervalo entre duas encarnações, podendo ser mais ou menos feliz conforme aquilo que a alma tenha realizado durante a vida, corroborando o que Jesus diz, a cada um será dado segundo suas obras. Então, as diferentes moradas da alma na espiritualidade pode também encontrar guarida nessa frase de Jesus, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas falando dos mundos, dos diversos mundos habitados, do qual a Terra é um deles, eles podem se dividir em diferentes graus para nosso estudo e entendimento. Alguns são mais inferiores do que a Terra do ponto de vista físico e moral, porque neles habitam Espíritos ainda mais atrasados do ponto de vista moral, Espíritos, vamos dizer, recém-saídos das mãos do Criador. São os mundos primitivos, onde a paixão domina e a moral é quase nula. Há também os mundos de provas e expiações, como a Terra, onde já existe um certo avanço, existe uma grande luta entre o bem e o mal, porém há um predomínio das más paixões, da maldade, das misérias. Bom, o retrato da nossa Terra, todos nós sabemos muito bem. Na sequência, nós temos os mundos de regeneração, que são mundos melhores, onde a alma encontra novas forças para lutar diante das provas da vida. Em seguida, nós temos os mundos felizes, onde o bem domina plenamente o mal, almas mais avançadas, não só do ponto de vista intelectual ou moral. E os mundos celestes ou divinos, que são as moradas dos Espíritos puros, prepostos de Deus para a direção da vida no universo. E é claro, os mundos evoluem, assim como os Espíritos que nele habitam. E a Terra agora está fazendo uma transição, passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, um mundo bem melhor, com mais paz, amor, justiça e misericórdia. Que possamos todos nós ser dignos de fazer parte desse novo mundo. Obrigado.